Fala galera do vídeo, hoje nós vamos jogar Staball Guys Já vamos começar aqui ó, numa parte de minha skin é essa aqui ó Da guerra, da Ucrânia Bora, bora só esperar Depois caceta, ai desculpa gente, é porque eu tô falando aqui com meu amigo Aqui eles tão me chamando footzinha, só que eu tô com... Olha o tempo que tá né, nessa bodega de... Bora Vai logo desgrama Eu sem querer o negócio desse Vai logo Só pula, isso Trapassa o meu Staball Guys Burla, burla nova em cachorro Bora esperar né Tirar aqui o molde Ui ai ai, burlinha Bora fazer a nossa burlinha Ó, bora, isso, passamos com sucesso Já tem um cara que chegou primeiro ó Já tem dois, quatro, cinco, seis Eu cheguei em sétimo lugar Vou pegar, ó, ó Como esse Staball? Nossa, tem um skin lindar aqui entre nós Quatorze, já foram quinze e dezesseis Agora pronto Bora pro próximo, galera Tô fazendo a burla aqui Nem burla, praticamente Eu tô passando com sucesso Gente, eu tô confiante que eu vou ser o terceiro Oi Ai, acho que eu vou chegar em béssimo Ai, que raiva Onze, mo Pô, Zé Assim você me mata Ai, se eu te pego Vai Ah, não pode chegar em décimo lugar Isso aí é injustiça Isso aí é injustiça Isso aí é injustiça Pra gente não se classifica Isso aí é um cara boxeador Rico pra caçamba Isso aí deve ser skin especial ou skin rara Bora Essa daí da ideia dourada deve ser aquela A parte dourada Ou é especial Ou é rara Que é a parte azul Do jogo de De jogadores De bonequinhos De bonequinhos, né Não Não Não, não Mano, é a primeira vez que eu consigo fazer isso Será que nós vamos ganhar uma coroa? Será? Será que vai ser isso mesmo? Será que vai ser isso mesmo, minha gente? Ganhamos a coroa Ganhamos a coroa, gente Já no Comecinho de jogo nós ganhamos uma coroa Comecinho de jogo nós começamos ganhando uma coroa Witches Primeira coroa do boy Tenho 70 Tenho 70 prêmios E uma coroa E agora já Caçamba Bora Para 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 De rodar esse negócio aí Nossa, eu vou ter 20 E falta mais O cara é esse daí do Mr. Bicho, hein Bora ver elas Eu vou mostrar Incra Incrível Incrível Não, imagina Não é incrível, não Incrível, não Não é incrível Imagina Playstation 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 Vem Playstation Vem Papai Playstation Pô Playstation Bicho Atendinha dois Playstation Ali ó Ativar Ativar, não vou nada Não gosto do Mr. Beast, mentira, eu adoro Mano, eu não gosto tanto assim do Mr. Beast Mas Essa é a minha chance, gente, galera Essa é a minha chance Se eu ganhar Mais daquela Ai, 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 isso Ganhei 40 Ganhei 25 24 Ah, é verdade Eu só posso mais uma Vem, índolo, vem, índolo Vem, índolo, índolo Não, falei errado Vem, mística Ai, mística, mística Isso Dá bem que vem o místico, né, galera Porque se não vence Tá, pega Eu ia morrer Mas eu tô pobre, hein Tô pobre, tô pobre Pra cacete, né Já bora começar Olha aqui, ó Bora já Ganhar Bora nesse Né Ai, caramba Ai, caramba E agora Só se aguardar, né Aqui, ó Oi, gente Eu sou Gente E se inscrevam no canal Sabe de quem Do 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 Mike Que eu tenho Eu sou apaixonado pelo Mike Eu tenho quatro Tenho todos os livros dele Eu tenho todos Eu tenho quatro de todos Tenho quatro de cada Eu quero que ele me patrocina também, né Eu quero que ele me patrocina Porque Eu sou um grande fã dele Eu tenho todos os livros Como eu já falei Sou muito fã dele Eu sou um inscrito do canal dele Em todos os celulares Em todos os celulares Que eu já assisti Eu me inscrevi Só pra ajudar o Mike O Mikezeiras Né Tenho que ajudar, pô Ah, eu não sabia Que tinha água Eu não sabia Ah, isso daí também é vagabundagem Isso daí também é vagabundagem Ah Não mandei a vagabundagem, pô Isso daí também é vagabundagem Pô, caramba, Zé Lobo tigre Mano, isso daí é um negócio invisível Lobo tigre Mano, eu fiquei assistindo um monte de episódios do Lucas Neto, sabe Dos três bonequinhos felizes Fiquei assistindo um monte Caramba, Zé Esses episódios aí do Lucas Neto é bom E também da Rocksteam Tá sendo muito difícil de ganhar esse mapa, ó Mano, caramba, Zé Dá uma desgraça ganhar esse negócio aí Ai, caralho Desculpa, Deus, por ter falado isso Ah, mano Não tem como Mano, como que Mano, como um ser vivo Dessa pequena terra Vai tomar banho Vai te catar Merda Toma banho Vou colocar Vou colocar aqui Minha playlist especial E agora eu vou deixar rodar um pouquinho Jê Essa aqui é minha playlist especial Eu não gostava dessa música É Moletom o nome dela Não tá dando certo Vamos terminar Vem aqui em casa As suas coisas buscar E aproveita e traz as minhas Que ficaram aí também Quando chega aqui e começa a chorar Desculpa sem testes Uma coisa que se quer terminar Abraço, braço, braço, canto lá Abraço, encosta a boca Morde, tira minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar Meu moletom com ela Só pra ir lá na casa Dela buscar É assim, ó Ela foi embora com meu moletom E prejudia deixou o cheiro dela A minha camiseta preta Tem o perfume dela E agora eu nunca mais vou amar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem um brinco dela E vai voltar de novo E de novo vai esquecer Algum pertence seu Pra vir aqui me ver Esquecer alguma coisa Pra eu não te esquecer Você vai voltar de novo E de novo vai esquecer Algum pertence seu Pra vir aqui me ver Gosta a boca Morde, tira minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar Meu moletom com ela Pra eu ir lá na casa dela Buscar Ela foi embora com meu coração E na judia deixou o cheiro dela Minha camiseta preta Tem o perfume dela E agora eu nunca mais vou amar ela Ela foi embora com meu moletom E na judia deixou o cheiro dela E vai voltar de novo E de novo vai esquecer Algum pertence seu Pra vir aqui me ver Ela foi embora com meu coração E na judia deixou o cheiro dela E na judia deixou o cheiro dela Minha camiseta preta Tem o perfume dela E agora eu nunca mais vou amar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela E vai voltar de novo E de novo vai esquecer Algo pertence seu Pra vir aqui me ver É a desculpa perfeita Esquecer alguma coisa Pra eu não te esquecer Pra eu não te esquecer É mesmo o Dory B Meu gente Vocês vão ter a... Eu acho que vocês vão gostar dessa música O nome da música é Moletom É a melhor música que eu já vi No meu... Na minha vida Nos meus oito anos de vida Sério gente Eu tenho oito anos de idade Eu tenho o sonho de ser o maior youtuber do Brasil Receba É galera Block Dash Varendo os pontos do Mr.Bish Mr.Bish Porque nós tem que ganhar algum especial nesse vídeo Então bora Vai Vai Com certeza vai ter parte 2 Pra gente ganhar alguma coisa assim Rara Mítica Mítica Toma Eu fui eliminato É A vida é assim legal Ela foi Ela foi embora com meu moletom E pra gente o dia deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta tem o perfume dela E agora eu nunca mais vou amar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela E na cabeceira tem o brinco dela Você vai voltar de novo e de novo vai esquecer Algo pertence seu pra vir aqui me ver Desculpa perfeita Esquecer alguma coisa Pra eu não te esquecer Blam 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 Gente A gente tem que conseguir alguma especial Ou a parte amarela do jogo Que é a dourada Ou uma mítica Tem que conseguir na roleta Ou naqueles negócios de pontinhos Sabe A gente tem que conseguir Vai ter parte 2 Eu acho Eu acho que vai ter Eu acho Caceta Bora Bora rolar mais uma partinha De Black Death Lembrando que no primeiro A gente já E lembrando que a gente começou Já jogando E já ganhamos uma coroa Então eu tô confiante Que a gente vai ganhar também Uma mística Toma Isso Passando os lasers Esse laser Que não vale nada Toma Seus 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 Sem Sem pastel Sem sarapatel É pedroca Pega na minha pira Caramba Eu tô lembrando Tinha algumas piadas Que meu amigo sempre fazia Era sarapatel Sara inglês É sarapatel E pedro Em pedro inglês É pedroca Pega na minha Né Não vou nem falar A gente fica fazendo Essas brincadeiras Assim Pro tente não rir Com água na boca Bobagem Né Versão Bobagem Aí a gente já Sabe quem perde Toda vez é Eu Ou O O Guilherme O Guizão Deu o apelido Deu o apelido dele De Guizão Desculpa Perfeita Esquecer Alguma coisa Pra eu não Te esquecer Isso Bosta Eu Ganhei Eu Ganhei Ai papai Ó Macete O olho Tá Deu Galera Eu tô aqui Com meu boneco Do Enalrinho Do Enal Do Reinaldinho Do Ronaldinho Não mano Sabe aquela batalha Que ele teve Contra o Rosa Agora eu vou chamar ele De Ronaldinho Que o Robes Fez assim Joguei você no Google E corrigi Pra Ronaldinho Ok Tô aqui Com o boneco Do Ronaldinho Gaúcho Ronaldinho Gaúcho Mano Sabe aquela Aquele meme lá Que a menina É gaúcha Aí o cara Fala assim Ronaldinho Gaúcho Caralho Ai 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 o cara Fala assim Ronaldinho Gaúcho Ronaldo Ronaldo Ronaldinho Gaúcho É o Ronaldinho É o Ronaldo Fenômeno É o fenôminho É o fenômeno É o fenômeno do Brasil É o fenômeno É o fenômeno Bosta 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 de Ronaldinho Aquele vagabundo ali Do Mr. Bicho Foi né Só porque Será que isso daí é o Mr. Bicho? Acho que não Porque o Mr. Bicho Ele sabe escrever Esse daí O cara aí É Playboy Playboy do caramba Everybody Ai 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 Eu gosto desse jogo Porque aí Eu posso Macetar esse boneco Tipando do cara Bora Eu sou o vagabundo Eu gosto Eu vou te colocar aqui Vamos lá Bora moer a carne Gente Eu vou fazer Eu acho que eu vou fazer Um vídeo desse jogo Eu não sei Eu não sei ainda